Vamos falar da situação lá na Europa. As tropas russas começaram a atacar a Ucrânia nessa madrugada. Muitos brasileiros estão lá no país e pedem ajuda ao Itamaraty para poder sair de lá. Entre esses brasileiros está um jogador de futebol, o juiz Forano, o Guilherme Smith. Deixa eu conversar com o Ramon, que vai explicar pra gente agora como é que começou essa situação entre a Rússia e a Ucrânia que culminou nessa invasão na madrugada. Ramon. Olha só, esses ataques à Ucrânia começaram quando já era madrugada desta quinta-feira aqui no Brasil. Os moradores de Kiev estão em pânico por conta da invasão das tropas russas entre esses ataques que estão acontecendo desde a madrugada desta quinta-feira, horário aqui de Brasília. E no caso, até uma equipe nossa do SBT que está lá em Kiev, que é a capital ucraniana, registrou hoje pela manhã o barulho de jatos russos sobrevoando a capital ucraniana que está bastante nublada hoje nesta quinta-feira. Agora lá na Ucrânia, são por volta de cinco horas da tarde na cidade de Kiev, que é a capital ucraniana. E só para a gente contextualizar um pouco, olha só, já tem também informações sobre mortos e feridos, mas não há confirmação aí no caso dessa quantidade, viu? Agora para a gente contextualizar o motivo de todo esse conflito, a principal razão está por trás de um conflito, de um desejo aí da Ucrânia, do presidente Volodymyr Zelensky, de entrar para a organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a OTAN, que é uma aliança militar internacional. Então o desejo, no caso da Rússia, é acabar com a força militar da Ucrânia. O que está em jogo aí é uma questão cultural e geopolítica, porque a Rússia não quer um vizinho convertido ao Ocidente. Porque no caso da OTAN, os Estados Unidos também estão ligados à OTAN e a Ucrânia. Entrando para a OTAN, seria um risco aí para a Rússia, porque a gente sabe que há vários conflitos históricos entre a Rússia e os Estados Unidos e a Ucrânia passaria a ser, no caso, uma aliada aos Estados Unidos em uma possível guerra entre Rússia e Estados Unidos. Boia. Está certo e o lamentável é que as pessoas que não têm nada a ver com essas questões acabam pagando com a própria vida. Você está vendo imagens ali do ataque na Ucrânia. Ramon, e tem brasileiros por lá? Você tem informação de como está a situação de brasileiros que vivem na Ucrânia nesse momento? Tem sim. Boia, olha só, vários brasileiros por lá, entre eles um juiz forano, que é um jogador de futebol, Guilherme Smith. Ele está em uma casa na cidade de Zaporizia, lá na Ucrânia. Essa cidade fica a 500 quilômetros de Kiev, cerca de 500 quilômetros de Kiev e também cerca de 400 quilômetros da fronteira com a Rússia, viu? Ele está em uma casa junto com outros jogadores brasileiros também, no caso, o Christian, o Juninho, também a esposa do Juninho e o filho desse casal. Boia, eles fizeram um vídeo, postaram nas redes sociais pedindo ajuda ao governo brasileiro. Vamos assistir. Fala, galera. Aqui é o Guilherme. Tudo bem? Estamos aqui na Ucrânia, numa cidade de Zaporizia. Somos jogadores do Zória. Estamos aqui, rapaziada, passando por uma situação muito difícil e pedimos muita ajuda de vocês para compartilhar esse vídeo. queremos alcançar o máximo de pessoas possíveis com esse vídeo que todos vocês possam compartilhar e chegar no Brasil aí para que o governo brasileiro possa nos ajudar nesse momento tão difícil. É, e temos as situações que as fronteiras já estão fechadas e os espaços aéreos já não estão operando mais e peço a ajuda de vocês que compartilham esse vídeo aí para que possam chegar nas autoridades brasileiras e na Embaixada da Ucrânia também. Estamos sem notícia nenhuma aqui, né? As notícias não chegam até a gente, informações nenhuma. A informação que a gente tem é que a gente fique tranquilos e não tem como ficar tranquilo numa situação dessa. Boia, vimos então o apelo desse grupo de brasileiros. Além deles, tem também outros brasileiros espalhados por toda a Ucrânia. E eu conversei agora há pouco, um pouquinho mais cedo, com o Luiz Cláudio Carvalho. Ele é pai, no caso, do Guilherme, que acabou de aparecer nesse vídeo que a gente mostrou, o Guilherme Smith. Ele falou um pouco sobre a situação na Ucrânia que o Guilherme está passando e também um pedido de ajuda ao governo brasileiro e também ao Itamaraty. Boia, vamos assistir. É claro que a gente está aqui muito preocupado, buscando e tentando recursos, meios, para que ele, não só ele, como os amigos, eles são com ele lá, os jogadores, a esposa, para que eles possam retornar. Pelo que ele relatou, o momento lá na Ucrânia de pânico, embora ele não tenha visto nem percebido nada, mas a maior insegurança nesse momento lá é em relação aos separatistas, né? Então, evitar ficar circulando na cidade, ficar andando. O time cancelou todos os treinamentos, o campeonato foi paralisado, o clube liberou eles para sair do país e a gente está aguardando essa oportunidade, né? Buscando todos os meios, conhecimentos, para que eles possam deixar o país, né? Eu falei com o Guilherme há alguns instantes para tentar sair de trem. É um trem que vai sair às 21h30, no horário de lá, para Kiev, mas a gente também não sabe se Kiev é seguro. Falei com ele para sair para a Romênia, que é um dos países mais próximos, mas não tem veículo, não tem meio de ir. Então, a gente está apelando, né? Para o Itamaraty, para os políticos, os responsáveis, Embaixada Ucraniana no Brasil, na Ucrânia, para que possa dar apoio para eles, né? Para que eles possam sair o mais rápido possível de lá, né? Claudinho, e no caso, a Embaixada Brasileira na Ucrânia e também o governo brasileiro aqui já deram algum retorno para o Guilherme em relação a essa situação? Nem para ele, nem para nós aqui. Nem para ele, nem para nós. A gente está aguardando algum contato, algum retorno. Pelo menos tirar eles do leste europeu, levar para uma cidade, mesmo que seja na Ucrânia, que não seja ali no leste, que ali é a maior área de conflito, né? É isso, a gente está aguardando aqui, ansioso para que a gente tenha uma resposta positiva, tanto eu quanto a minha esposa. É muito tenso para nós, né? De estar aqui e não poder fazer nada nesse exato momento, mas a gente está orando a Deus, pedindo todas as pessoas que orem junto conosco, para que possa manter a integridade física deles lá, para que eles possam retornar em breve com tranquilidade. Que o Guilherme possa permanecer em segurança, que a família tenha as respostas necessárias para também ficar em paz por aqui. E o Guilherme, né, Ramon, de acordo com as informações que a nossa equipe apurou, junto à família, ele estava de férias no Brasil, ficou 30 dias por aqui e retornou para a Ucrânia, né? No dia 8 de fevereiro, estava lá já em treinamento, se preparando para o campeonato ucraniano de futebol, que ia começar amanhã, na sexta-feira, mas o campeonato foi cancelado, né? A federação que administra o futebol lá no país, lá na Ucrânia, cancelou o campeonato por conta da lei marcial, que foi impetrada lá na Ucrânia, no país, por conta desses ataques, né? A família... Oi, Ramon? Pode concluir, boia. Ah, beleza. Não, é só dizer que a família está aguardando ali esse posicionamento do governo brasileiro, também do Itamaraty. Eu sei que você tem aí um posicionamento, né, em relação a essa situação, já ia pedir para você trazer para a gente. Exatamente. Olha só, o Itamaraty divulgou uma nota que diz o seguinte, olha só. A Embaixada do Brasil em Kiev, que é a capital ucraniana, continua aberta e dedicada à proteção dos cerca de 500 cidadãos brasileiros que estão na Ucrânia. Então, tem cerca de 500 brasileiros hoje vivendo lá na Ucrânia, boia. A Embaixada vem renovando o cadastramento dos brasileiros e tem transmitido orientações por meio de mensagens no site, na página oficial do Itamaraty, no Facebook da Embaixada, perdão, do Brasil, né, lá na Ucrânia, e também através de um grupo no aplicativo Telegram. A Embaixada também solicita, boia, que os brasileiros no território ucraniano mantenham contato com a Embaixada a todo momento, principalmente os que estão lá no leste da Ucrânia, viu? E caso necessitem de algum auxílio para deixar a Ucrânia, tem que seguir as orientações da Baixada e assim que possível, em segurança, esses brasileiros devem se dirigir até a capital, Kiev, tá? e aí